Você gosta da arquitetura, fazer velas fotos e sentir todo o glamour dos anos 20? Então, esta dica é pra você! Sou David Gormaz do blog Like Chile e hoje quero te mostrar um dos hotéis mais charmosos do Barrio La Estária. Venha conhecer comigo o hotel Boutique Luciano K. O hotel foi desenhado pelo famoso arquiteto Luciano Kulchevski, que adorava misturar diversos estilos, como o neogótico e o art deco. Aqui você vai conseguir tirar tantas fotos lindas que não vai querer sair do hotel. Estratégicamente localizado no charmoso Barrio La Estária, você poderá curtir deliciosos restaurantes, centros culturais e os mais importantes pontos turísticos da cidade. Se você gosta de caminhar ou andar de bicicleta, o parque forestal é ideal para curtir essa experiência. São 38 quartos, alguns com amplos espaços. Inclusive este tem banheira. Mas todos com a comodidade que soam no teu boutique, podem te oferecer. E este aqui tem chuveiro e banheira. E olha só esse quarto que tem uma vista lindíssima para o interior do hotel. O hotel conta com um restaurante onde poderá desfrutar de um delicioso café da manhã. Um terraço de mais de 300 metros quadrados, ideal para aproveitar o pôr do sol na piscina. Com uma vista a 360 graus da cidade de Santiago. Agora que você já descobriu o teu boutique Luciano K, me fala, quando teremos você por aqui? E bom amigos, vamos encerrando mais um capítulo de Like Chile Tour Experience. Lembre-se que todas as informações estão aqui na caixa de comentários. Acompanhe nossos vídeos e inscreva-se no nosso canal. Será até na próxima. Tchau, tchau.